E aí Estão precisando de vocês Tá? Temos já Temos atira Temos lá Aqui no chão Brava Ricarregando Temos no chão Alfa Temos no chão Temos no chão Inimigo merda, recandilha Tem poder É! Temos no chão 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 Inimigo perto da linha Temos no chão Então, precisamos de você em V Temos no chão Temos no chão Temos no chão Temos no chão O que é isso? Atenção! Inimigo tomando bravo. Inimigo tomando bravo. Em Alpha, vai. Protegendo-me. Protegendo-me. Estão precisando de você em Alpha. Estendidos que tomem isso. Estão em baixo. Eles estão ao meio caminho. Ponte aliado acima, protegeando a Alfa. Vamos com o ponto de volta. Protegeando a... Travando o ponto de volta! Vamos, Alfa! Vamos, Alfa! Recarregando! Trava segurada! Cuidado de reforço, bravo. Acabou de extensão a viagem do céu. Cuidado de afirma. Fica aqui. Travai-se. Fica bravo. Acabou de reforço, bravo. Fica brigando. Fica brigando. Cuidado de não atirem. Abre-se aqui. Você! Estamos tomando bravo.